Bom dia, bom dia mesmo de Levila Fetá. Ontem, pela Recopa, o Flamengo não venceu. E o que será do futuro do Vitor Pereira? Ou será que o Flamengo vai dar mais força ao Vitor Pereira para que ele faça uma mudança total, quase que total, no elenco? Principalmente aqueles jogadores considerados os donos do Flamengo. O que fará o Vitor Pereira se for mantido no cargo com o Gabi Gou, o Everton? O Everton também, Cebolinha, Davi Luiz, Gerson. Felipe Luiz e a Arrascaeta. Será que ele terá condições, condições psicológicas? Será que ele terá condições de ter uma força interior para continuar convivendo com esses medalhões? Eu acho que não. Eu acho que não. O jogo de ontem mostrou claramente para a diretoria do Flamengo que esses jogadores que eu citei aqui não querem mais nada com o futebol. São milionários. Milionários. Davi Luiz, por exemplo, a gente nota dentro de campo que ele parece um funcionário público. Ele joga o feijão com arroz e com aquela postura de líder e no final não resolve nada. E o que é que nós assistimos? Um espetáculo de dedicação do independente Leová. Marcação com coração. Dividia uma bola, já tinha outra para pegar a bola e atacar. Não tomou conhecimento dos 71 mil torcedores que estiveram no Maracanã. E pobre, pobre daquele que vendeu latinha para comprar o ingresso, foi para o Maracanã, usou o dinheiro para a condução, pegar o ônibus, pegar o trem, pegar o metrô ou aquele outro que gastou a gasolina, foi tomar chuva e viu um Flamengo simplesmente desinteressado pelo futuro da marca Flamengo. Um time desinteressado pela marca Flamengo. E um time que não deu nenhuma demonstração de amor àqueles 71 mil torcedores que estavam tomando chuva e nem àqueles milhões de torcedores que estavam espalhados pelo mundo. Foi um time simplesmente tranquilo, achando que o gol ou os gols fossem aparecer de uma hora para a outra, enquanto que o independente de Del Valle brigou, lutou, honrou e não tomou conhecimento daquilo que o Gabigol divulgou, o inferno. Eu acho que o Gabigol tem que mudar de clube e ir para voltar para a Europa, já que ele não foi aprovado lá, ver se ele é agora, se ele é aprovado, ou então mudar de clube, ir para um clube lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, porque o inferno que ele criou, na época que o Flamengo disputou contra o Galo, já não existe mais. Eles jogam quando querem. E jogador de futebol, meus amigos e minhas amigas, e principalmente vocês, torcedores do Flamengo, jogador de futebol, jogador de futebol é um empregado, como o senhor ou a senhora, como os senhores que estão assistindo aí, mas é um empregado de luxo, porque o passe do jogador faz parte da contabilidade do clube. Então, o jogador dentro de campo faz o que bem entende, principalmente aqueles que já estão com as contas bancárias cheias e não sabem mais, e por uma questão de vaidade, vão para a Europa, voltam e querem continuar aqui desfilando e só passando na boca do caixa eletrônico para saber se o salário foi depositado. Todos, todos que eu conheci dentro do trabalho que eu fiz por anos e anos, como eu já mostrei aqui no meu birrou esportivo, para tratar no blog, todos, quando são salário mínimo, se dedicam chutam a bola, sabe com o que? Com a cabeça, mas depois não botam nem a ponta da chuteira, porque não querem, não querem se machucar. Por que machucar? Se a conta bancária está cheia. E será que os dirigentes do Flamengo não têm uma pessoa que entenda realmente de futebol trazer de volta o Everton Cebolinha, que não conseguiu jogar em Portugal, um país maravilhoso, um país que qualquer brasileiro se sente no Brasil e trouxe Everton Cebolinha de volta por milhões de dólares? brincadeira, 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 brincadeira. Então, o Everton Cebolinha veio simplesmente para investir nos seus negócios, assim como outros, voltam, trazer o Gerson de volta, Meus amigos, que futebol é este? Trazer o Gerson de volta? Você acha, você aí, Rubro Negro, você acha que o Gerson vai jogar como ele jogava antes, quando ele queria voltar para a França, para ver se o Tchute o convocava para a seleção brasileira para disputar o Mundial? Não, 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 de forma alguma, de forma alguma. Ele ficou na França, não fez nada, e aí, nenhum clube se interessou e ele teve que voltar. Então, voltou, está muito bem, obrigado. Não precisa pegar o trem para ir treinar, o ônibus para treinar, não falta nada na sua geladeira. Eu estou falando do Gerson, dando um exemplo de como um jogador de futebol vai para a Europa, ganha dinheiro e quer voltar, como outros que já estão aqui. Como outros que já estão aqui de volta. Aqui, é o futebol da aposentadoria, a maioria procede dessa forma. Então, eu como jornalista comento desta forma. Eu não entendi até hoje por que o Gerson foi vendido e voltou para o Flamengo. O que é que ele vai produzir? Vai, pode produzir sim. Se houver uma reviravolta na parte de futebol do Flamengo. Mas será que fica fica bem para uma diretoria que já mandou, se não me engano, cinco técnicos embora? Como? O Vitor Pereira está aí. Então, vai dar carta branca para ele? vai. Vai? Mas, para dar carta branca, ele tem que realmente, realmente, mudar o time todo. E vai mudar durante o campeonato brasileiro? É uma pergunta que não quer calar. Então, estão lá os jogadores que ontem não fizeram nada. e engraçado quando a torcida apoiou aquele time que entrou ontem contra o Independiente do Del Valle. Até o último minuto. E quando chegou nos descontos, a torcida começou a gritar e reclamar e exigir e debochar do time. E faltando 15 segundos, o Arrascaeta marca o gol que parecia ser o gol salvador. Foi para a prorrogação e o Flamengo não conseguiu fazer nada. E aí que vem um desastre total. cobrança de penalidades máximas. Vamos! Arrascaeta, um jogador milionário, titular da seleção uruguaia, badaladíssimo, cabelo de fogo um dia, cabelo branco um dia, cabelo amarelo um dia. E lá foi o Arrascaeta bater a primeira penalidade para o Flamengo. E aí o Ramires, baita de um goleiro, goleiro simples foi lá e defendeu. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o independente Del Valle ganhou por 5 a 4 dentro do Maracanã com o inferno que o Gabigol inventou e que ele ontem fez nada, absolutamente nada. eu fico até com pena do Pedro que ficou lá esperando aquelas bolas que quando elas chegam para ele, ele marca. Eu fiquei realmente com pena do Pedro. E o restante do time salvou também o lateral esquerdo aquele menino que ainda não pertence ao Flamengo que está emprestado. Muito bom jogador. E no frigir dos ovos, como disse, nós chegamos à conclusão ontem que o Santos só jogou mesmo no Atlético de Paraná. Não dá segurança não dá segurança realmente à equipe do Flamengo. Solução excelências do Flamengo? Tem. Existem bons conhecedores do futebol. Bom conhecedor. E o Flamengo tem jeito. Claro que o Flamengo tem jeito. A solução existe. É fácil. Eu já passei por momentos parecidos em que fui convocado para resolver problemas seríssimos dentro de clubes de futebol e os resolvi. Então, devem existir aí pessoas, devem existir pessoas com capacidade para resolver o problema do Flamengo. O Flamengo é um grande clube de futebol. Não merece, não merece ter o time que jogou ontem e a torcida merece todo o respeito do mundo, que é uma verdadeira nação. É uma verdadeira nação. Portanto, entendo que muitos jogadores, muitos jogadores deverão ser afastados para que o Flamengo não desça o elevador. bom dia, bom dia mesmo de Neville Afetá, jornalista profissional, bacharel em direito, escritor e general manager em futebol. se alguém está duvidando aí, porque o cabeça branca não aparece tanto, é só ir lá no meu blog, Birro Esportif La Petá. Ó, o Flamengo tem jeito, o que precisa é de um guru, um guru para mudar as coisas que o guru existe. Bom dia, bom dia mesmo de Neville Afetá. Tchau, tchau.